Na Rede Nacional de Cuidados Continuados, uma em cada quatro camas está ocupada por pessoas que deveriam estar, por exemplo, em lares. Há unidades que têm 68% das camas ocupadas por casos sociais. Para nós, o facto de ter, nós, as entidades, por ter casos sociais não é um drama. O drama é para a sociedade. Portanto, porque, por sua vez, os hospitais querem libertar camas porque há pessoas que precisam, efetivamente, de cuidados e têm lá pessoas que não precisam e estão para a camas de quem precisa, as pessoas não vêm para os cuidados continuados. Dos cuidados continuados, não vão para o seu domicílio, não vão para lá de idosos, respostas ao nível, por exemplo, de centro de dia ou centro de noite. Portanto, ou seja, aqui tudo em cadeia está a bloquear, precisamente, que cada pessoa, e isso é o principal, que cada cidadão tenha, efetivamente, a resposta que necessita. Porque, certamente, as pessoas, muitas delas, preferiam estar nas suas próprias casas ou, muitas pessoas, infelizmente, já perderam a sua casa, mas preferiam estar-se em uma estrutura residencial, em que viver, nem que fosse num pequeno apartamento, mas ter a sua autonomia com algum apoio domiciliar, com algumas estruturas em comum de serviços no edifício. Estariam certamente melhores, ficaria muito mais barato ao Estado, e o ideal era que todo e qualquer cidadão tivesse exatamente no lugar que necessita. Fosse alguma herpa, caso se justificasse, ou fosse uma unidade de cuidados continuados. Isso é que era o desejável, mas, infelizmente, não acontece, precisamente porque o sistema não funciona bem. Os casos sociais da CERCITOP, em Algueirão Meio Martins, no Conselho de Sintra, dividem-se entre as camas que a unidade tem para média duração, onde se deveria estar apenas 3 meses, e as de longa duração, para onde se vai, quando a recuperação vai para além dos 3 meses. Posso dizer que tem cerca de 50% de casos sociais na unidade de média duração. Em termos de consequências, portanto, obviamente que se a unidade tem metade da ocupação de casos sociais, os utentes que estão a aguardar vaga na rede e que precisam realmente deste tipo de cuidados de reabilitação, não têm vaga. Portanto, muitos deles acabam por ter auto-hospitalar, até pressionados para regressar ao domicílio, e as famílias não têm, no fundo, como colocar estes doentes na rede, ficam a aguardar vaga no domicílio. O raciocínio certo deveria ser sempre encarar os cuidados continuados como temporários. Como isso não acontece, por falta de vagas nos lares e noutras respostas sociais na comunidade, os utentes acabam em unidades da rede de cuidados continuados, onde ficam durante anos. Por exemplo, este utente que está cá desde 2016 é um utente indiano, portanto não é português, e que quando chegou à unidade não estava com a situação regularizada no país. Depois tem utentes de 2019, 2020 e por aí fora, que são utentes que no fundo são casos sociais, ou porque a família, na realidade, não é presente, ou porque os familiares, mesmo sendo presentes, não têm capacidade de levar estes utentes para o domicílio, ou não têm capacidade económica para custear um lar lucrativo, ou então ficam a aguardar vaga para uma herpa, portanto para um lar da segurança social. Em termos de respostas sociais, as respostas são escassas, as famílias que não têm essa capacidade financeira para colocar o utente num lar, numa herpa lucrativa, têm que aguardar por uma vaga da segurança social, que leva anos, e tem que haver no fundo aqui uma inscrição, portanto uma referenciação, para a listagem desses utentes que aguardam vaga na segurança social. O presidente da Associação de Cuidados Continuados deixa a receita para que tudo funcionasse melhor. Uma boa liderança em termos políticos, capacidade de decisão, e depois uma equipa de gente muito competente que gerisse tudo isto. O pão domiciliar, os centros de dia, os centros de noite, as herpes, os cuidados continuados, e a articulação, precisamente, com a rede hospitalar. Se isso acontecesse, eu estou convencido que seria muito melhor para os cidadãos em geral, resolvíamos este problema e o Estado português, ou seja, o melhor dos nossos impostos, seria muito menor para gastar nestas áreas do que atualmente, que eu acho que deitamos muito dinheiro fora. Os responsáveis das unidades de cuidados continuados queixam-se ainda de estar sobrecarregados com tarefas burocráticas relativas ao dia-a-dia de utentes que têm seu cargo por decisão judicial, porque não têm família nem autonomia para tomar decisões. Com uma população envelhecida e muitas situações de demência, são cada vez mais os casos em que as instituições, em muitos casos o diretor da instituição, acabam por ficar responsáveis por tratar de assuntos pessoais dos utentes relacionados, por exemplo, com rendas de casa, contas de água e luz, ou até problemas no banco, contou à lusa Dulce Vargas.